Bom dia gente! Eita, foi a brisa, foi malhar, levou a sofrer, vai passear já, so so! Você foi passear, filha! Você foi passear! Miga, hoje eu vou pra cozinha, vou cozinhar, que eu tenho compromisso à tarde. Gente, eu tô tão assim, sabe? Tô, tipo, disposta pra fazer as coisas. Eu já tô melhor. Que ontem eu fiquei aperreadíssima por conta do Miguel, que ele tava doentinho. Tomara a Deus que ele acorde melhor hoje. Enfim. Eu vou contar pra vocês uma coisa, que é ela que tá fazendo almoço hoje. Mas eu cozinho, quem me segue sabe que eu cozinho. Quem me segue sabe? Quem me conhece sabe. E vai ter milho refugado, vai ter carne moída, o que mais? Milho refugada, com molho muito gostoso. É isso. Uma saladinha, uma coisinha leve. Pronto! A gente é fitness, entendeu? Aí, nunca passei fome na minha vida com a Emily Garcia na cozinha. Vamos picar um alho? Conta pra sua mãe que você tá tentando cozinhar aqui. A gente tá fazendo todo o processo de cozinhar. A gente tá entendendo, Miguel, como cozinhar. Ela tá alho, cortando alho. Não pode tossir em cima daquilo, né? Miguel, os nomes são de dinheiro. Milho, carninha refogada. Agora a gente vai refogar o alho. Ó, amigão. Cadê essa todos nós? Uai, chegou roupa fitness aqui pra mim, viu? Porque eu já vou começar a vida fitness, a vida fitness dela. Até beat tênis eu vou fazer. E aí eu já vou aqui escolher meus lookinhos fitness. Uai, Brisa, eu tô fitness demais. Ó, eita, como treina ela. Eita, como treina. Eita, como treina. Tem que fazer o teste. Perplexa. Que teste? Agachar, assim, os pés, assim, ó. Pra ver se ela é que tá boa. É, tá boa. Vocês tão vendo que eu combino com a vida fitness, gente? Olha como eu combino com a vida fitness. Eu combino, amiga, com a vida fitness. Você não acha? Combina, amiga. A gente vai hoje comprar comidinhas fitness. A amiga é só comida, ela tem que comprar. Ah, tá. Galera, estou indo jogar beat tênis. E já tô aqui nos meus cuidadinhos. Acabei de sair do banho. Tô passando o meu rosa. E eu que comprei só por comprar as coisas da Páscoa do Miguel, gente. Ó, ovo de Páscoa. Comprei esse aqui, ó. Que é um ovo infantil. Pirulitinho. Porque ele não come chocolate, né? Aí sobra pra quem? Ai, meu Deus, pra mãe. Ó, que fofo. Ele ainda ganhou um ovo de Páscoa do Luan. Que veio com aquela... Como é o nome? Que veio com aquele... Com a pantufa. Mas vai sobrar pra mim comer, né? Porque Miguel não come chocolate. Brisa, a gente vai ter que comer as coisas de Páscoa do Miguel. Porque ele não come chocolate. Ixi, chegou a avó pra mimar a criança. Queijo milho. Eu acho que ele foi a mimar eu, porque eu tô precisando de colo também. Agora que a minha vó tá vendo. Todo mundo foi gripado, gente. Todo mundo dessa família. Menos eu, que eu tava viajando. Ai, meu Deus. Nem acredito nisso. Vou dobrar as minhas roupinhas fitness novas. Entendeu? Vou dobrar tudinho. Porque agora eu sou uma pessoa que tem roupas fitness. Já temos criança bem por aqui, não é mesmo, Miguelito? Mexendo nas coisas da mamãe. Interessada em fazer arte. É, você mesma. Uai, a Brisa quis me... Ela quis me imitar hoje. A gente é gêmea. Ela tá tudo short da estampa da minha calça. É da cor, garota. É da estampa. Não, é da cor. Não é o carro do Batman? É. Passada. Olá. Ai, que sentado. Pronto. Nós vamos comprar decoração. Decoração. Não, não. Não, não. Mas... Música Alô, na cartela Alô, na cartela ainda vai ficar uma absurda Vai sem relaborar que não, a gente ainda vai ficar Música 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 Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E o que? Música 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 Copieda minha roupa Ordinária Inspiração, a inspiração na cópia Música